A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai que ninguém lembra nem o que sonhou Aquele menino canta a cantiga do pastor Ao largo ainda arde a barca da fantasia E o meu sonho acaba tarde Deixar a alma de vigia Largo ainda arde a barca da fantasia E o meu sonho acaba tarde Acordar a que eu não queria Acordar a que eu não queria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL